Hoje eu trouxe para a gente começar o papel do Maranhão na Amazônia. Então, a arquitetura do Maranhão, patrimônio da Amazônia. Nós nos entendemos como um estado de limite da Amazônia legal. Esse mapa foi utilizado por tantos pesquisadores também. Ele demonstrou como o Maranhão participa tanto da Amazônia quanto dos estados do Nordeste. Então, nós estamos em um estado de transição. Isso só comprova como temos várias Amazônias dentro da Amazônia. Temos várias caracterizações de cidades diferentes. Esse conceito de Amazônia legal, que nos compreende, que nos abarca, ele se estende a todos esses estados. São os estados que foram criados a partir desse conceito de 66 Amazônia, Águia, Pará, Amapá, Praia, Andônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás e Tocantins. E nós temos esses dados que já foram apresentados. São dados de 5 milhões de quilômetros. É uma população de 55,9% da população indígena brasileira aqui dentro. Mas, sobretudo, o importante de cartografar a Amazônia legal é mostrar essa imensa diversidade que representa a Amazônia. Esses são os dados mais recentes. Nós somos 61% do território, com 14% da população, com 29 milhões de pessoas. Nós representamos essa quantidade. Dentro do local, nós temos o nosso censo, que foi recentemente apresentado. Nós podemos observar que a Amazônia representa um percentual. Cada estado da Amazônia tem 1%. No caso do Bahia, nós temos 2 mil arquitetos. E somos 200 e tantos mil arquitetos no Brasil. Então, isso representa também como a arquitetura e o urbanismo se colocam no nosso estado da Amazônia legal. O Nesco reconhece o centro histórico de São Luís do Maranhão como patrimônio da humanidade. Embora as cidades de Belém e Macau sejam historicamente tão importantes quanto e reconhecidas pelo patrimônio nacional, mas nós temos um título da Unesco. E ela reconhece também o nosso patrimônio imaterial, que é de uma riqueza imensa. Ela é dos toques de imagens, multifacetadas sobre a Amazônia e seus habitantes, ou um conjunto de discursos e ações contraditórias que podem ser mobilizadas em função das circunstâncias. Como nós queremos fazer a nossa imagem para o mundo, projetar a Amazônia para o mundo. Nós queremos incorporar nessa projeção desses cenários, todos os cenários globais. Os vermos através dos exércitos objetivos das ODS, por exemplo, que contêm as águas, as cidades. Vários desses objetivos estão debatendo questões da Amazônia, fora o objetivo maior do meio ambiente. A própria COP27 nos coloca em Belém, que será a cidade escolhida para sediar a COP30. Então, a Amazônia não só está em debate, mas nós precisamos refletir sobre essa imagem, sobre essa construção dessa imagem que de fato somos. O próprio Congresso Mundial, que é agora acompanhado, coloca, eu trouxe os temas, né, a aplicação climática, reinventando os recursos, as cidades resilientes, e como nós podemos contemplar toda a nossa diversidade dos estados na Amazônia, dentro desse cenário, nesse conjunto de temáticas. A Maranhão, na cartografia, eu trago aqui um acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde eu realizei minha pesquisa de Eldorado, é que o Maranhão, míticamente, seria o acesso, através dos filhos do Maranhão e do Pará, para o Eldorado do Perú. Então, havia uma imagem, uma imagem mítica do Maranhão conectado à Amazônia, e conectando todo aquele tesouro do século XV. E, portanto, a cartografia é a primeira base histórica para a gente entender que o Maranhão, em parte da Amazônia, todas essas coisas que sejam piores, ele pode aplicar na campazinha antiga, que é o conhecimento das terras ancestrais, da acessibilidade do continente como um todo, mostrando a formação das nossas cidades amazônicas. E é por essa razão que São Luís foi escrita pelo Unesco de 1997 como patrimônio da humanidade, pelo seu conjunto arquitetônico, pela relação da cidade, pelos fios e pelo conjunto da arquitetura colonial portuguesa. Esse é o nosso centro histórico. Nós temos um capilário de formação da França Fidocial, da presença holandesa, do apogeu do Algodão, depois do processo de decadência muito grande, a entrada do Maranhão na Amazônia Legal, dos 60, e o reconhecimento de São Luís como patrimônio mundial. Mas e agora? Nós temos desafios que se colocam para essas cidades amazônicas, para esses cintos históricos, para essas cidades de baixo de alhar que contemplam o nosso território. E também desenvolvemos dentro da universidade toda uma pesquisa com ação, com ações de pesquisa e extensão, sobre a arquitetura do urbanismo colonial e o urbanismo ancestral. Quais são as heranças, as três heranças que recebemos dos três povos, dos europeus, dos indígenas e dos africanos, hibridizando o caráter da nossa arquitetura reconhecida pelo início. Também reconhecíamos as modernidades arquitetônicas. Essa é a nossa pesquisa do NAMA, que conecta várias universidades e vários pesquisadores na catalogação da arquitetura. Esse também é um dos objetivos da Rede Biocombo, em qual nós todos fazemos parte. Catalogar todo o acervo do patrimônio moderno das cidades da Amazônia. Nós também estamos realizando pesquisas com os territórios indígenas do Maranhão, e aí nós vemos que os territórios estão bem no bote da Amazônia Legal, e temos um censo do Maranhão com uma presença indígena. Esse é o resultado de uma pesquisa da UEMA, do professor Dr. Frederico Curné, que levantou o capital Plânio Rural do Maranhão, formas de produção e uso da moradia popular tradicional maranhense. E ela vai resgatar todo o nosso material, reconhecendo o valor dessas pesquisas sobre técnicas ancestrais. E para finalizar, eu comecei com os mapas. Eu trago o mapa do nosso fórum de pesquisa da Amazônia Moderno, que casualmente inverte a Amazônia, colocando a Amazônia como centro. Aqui nós estamos cartografando a nossa importância dos estados da Amazônia Legal para o Brasil, para o mundo, para refletirmos sobre essa questão de como nós queremos passar para o mundo a nossa ideia, de como queremos ser vistos, mas, sobretudo, como queremos catalogar a nossa vida. Qual o papel da arquitetura para a preservação da Amazônia? Acredito, sim, no protagonismo dos arquitetos para a permanência do nosso principal geônomo. A arquitetura é importante e precisa ser considerada nas instituições climáticas. Não existe uma unidade social geográfica ou arquitetônica na Amazônia Legal. A região é uma coxa de retalhos, rica em diversidades. Seria pretencioso imaginar uma única solução arquitetônica para a região. Não é pretensão deste trabalho a criação de um modelo, mas sim a interpretação das boas práticas neste território ocupado há mais de 12 mil anos, com arquiteturas que possibilitaram a manutenção do ar limpo, da água pura e do solo permeável. Como podemos manter isso e garantir a qualidade de vida a cerca de 28 milhões de habitantes? Se o ouro e a madeira são atualmente os objetos de desejo, há outras riquezas de maior valor que permitem afirmar sobre o nosso maior patrimônio. A pesquisa em prol das novas escobertas a serem realizadas com a eternidade das florestas. Este mundo das águas, com mananciais e rios, constroem uma paisagem circular, contribuem com a equidência climática que são determinantes na infraestrutura amazônica. Se o rio Amazonas é o mais volumoso do mundo, o que falar sobre o fenômeno dos rios voadores? Em 2019, fizemos uma exposição em Paris com a contribuição da arquitetura a este fenômeno. Há mais água na atmosfera do que nos nossos rios. Nesta imensidão territorial da Amazônia Legal, aproximadamente 60% do território nacional, devemos incentivar ações responsáveis com o macroeuro. Se o imaginário sobre a Amazônia intocada já está superado em estudos recentes com a comprovação da ação do homem na construção da floresta, como a conhecemos na atualidade, interessa apresentar uma Amazônia urbana, objeto de ação direta dos arquitetos enquanto campo de atuação. A dinâmica da vida ribeirinha nos municípios do interior do Amazonas inspira novas simulações com as tecnologias disponíveis, o que pode contribuir com a revisão da legislação. Este estudo preliminar está em processo e apresenta uma proposta de uma escola municipal. Considerando a tábua de medição das cotas de cheias e vazantes do primeiro realizadas pelo Porto de Manaus, desde 1902, houve uma cheia excêntrica no século XX, no ano de 1953. Somente na última década ocorreram outras ruas enchentes, maiores do que a registrada em 1953. Essa perspectiva determina a necessidade de enfrentarmos a problemática do edifício sobre as árvores, como possibilidade frente às mudanças climáticas e também pela preservação da cultura ribeirinha, das palafintas e flutuantes em extinção em Manaus. A arquiteta Bianca Andrade cumpriu a graduação em 2020 com uma interessante análise urbana das cheias do Cacau-Pireira em Irandu. Essa localidade devia dar conexão com o Paus com Manaus para conectar as ruas margens do roteiro. Com a construção da ponte entre Manaus e Irandu, a conexão fluvial perveu a vitalidade, comprometeu a sustentabilidade econômica do Cacau-Pireira, ocasionando diversos problemas sociais e de entrestrutura. Curiosamente, as arquiteturas institucionais na localidade não são anfíbrias e sofrem com regime nas cheias e vazantes nos rios com interrupções das atividades em parte do ano. Enquanto em Manaus as margens do Rio Negro são construídas por barrancos que asseguram uma determinada proteção urbana, no Cacau-Pireira não há proteção geográfica para a subida de até 12 metros do rio. A cheia ocorre anualmente e deveria ser considerada como uma rotina com soluções arquitetônicas e urbanas, mas politicamente é considerada como uma emergência. São gastos anualmente pelo governo do estado do Amazonas cerca de 20 bilhões de reais com os municípios que decretam o regime de calamidade pública com as cheias dos rios. A arquiteta Gabriela Pinto realizou um espaço cultural na mesma localidade com o objetivo da qualificação ambiental e social, além da utilização de técnicas constitutivas vernaculares com manejo sustentável da madeira. Vale ressaltar a descontinuidade cultural no uso da madeira no Amazonas com limitações impostas a um manejo artesanal em contraponto ao industrial ocorridos na década de 90 com a legislação ambiental do Brasil. A implantação palafítica considera o regime das cheias e garante a utilização do edifício ao longo do ano. Além disso, facilita a mobilidade dos usuários das comunidades adjacentes com o uso de barcos. A crítica à legislação ambiental é propositiva como uma arquitetura com soluções de infraestrutura alternativa para geração de energia, controle do consumo de água, tratamento alternativo de esgoto. Em 2021, Manaus estava no noticiário internacional pela falta de oxigênio, mas também pelos impactos de uma cheia de exceção, um significativo impacto na vida urbana. O rio atingiu a cota 30,02 metros, a mais alta na medição realizada desde 1902. O NAMP, em parceria com o coletivo AQUA-ALCO e o coletivo COPA de São Paulo, discutiram a possibilidade de implantação das montes flutuantes para auxiliadas em cheias amazônicas. Questões específicas do período pandêmico de adaptação ao leito dos rios dificultaram a realização. O elemento utilitário foi transformado em uma hora de arte na exposição Mártico-Lesta no Museu da Amazônia de Música. A obra é um manifesto dos três coletivos contra os gastos emergenciais das cheias amazônicas e a necessidade de encontrarmos soluções arquitetônicas aos problemas recorrentes. A montagem foi feita no lado das Vitórias-Régeis, do Museu da Amazônia e possibilitou reflexões sobre a reutilização de elementos de descarte do pólo industrial de Manaus. A terceira e última experiência que apresentarei foi Arquitetura Resiliente na Amazônia, uma instalação realizada em 2021 para a Bienal de Arquitetura e Urbanidade do Seul. NAMA apresentou uma proposta para a exposição de cidades resilientes. foi selecionada pela curadoria de Dominique Perrot entre mais de 1.100 cidades de todos os continentes. Manaus é a principal cidade da Amazônia Internacional, com cerca de 2 milhões e meio de habitantes. Localizada a 3 graus sul, está no coração da floresta amazônica e equatorial. foi fundada em 1669 por navegadores portugueses, com a instalação de um forte da confluência dos rios Amazonas e Solimões. hoje, a cidade estará encruzilhada entre a floresta e a indústria, abrigando o maior qual o eletrônico da América Latina e o principal fabricante de montos esclésicos. O estado do Amazonas tem 94% do seu brilho de brilho de preservar. Essa desviência da floresta se deve em parte à zona fria de Manaus, o sustento econômico do estado do Amazonas e a concentração da atividade industrial na capital. Nesta união de culturas, é preciso reconhecer a desviência das arquiteturas dos povos originários, uma utilização de uma grande cobertura que abriga do sol e protege das chuvas, com revestimentos biodegradáveis e possibilita um edifício reciclável. Da mesma forma, precisamos reconhecer a importância da literatura moderna na Amazônia como mais um componente dessa missão. A Amazônia também é moderna. Ceveriano nos ensina sobre a possibilidade de unirmos esses dois mundos sem preconceito. A sua obra é um farol para a arquitetura brasileira. O arquiteto da floresta nos ensinou a integrar o artesanal e o industrial no arquiteto do mundo. O projeto realizado para a penal é a reconstrução de um jardim amazônico dentro do Don't Dive Design Plaza de Zarradio. Diante das condições sanitárias impostas pela pandemia, a penal teve uma redução orçamentária de 64% para as instalações. Em tempos de conexão demônica, o NAMA propôs ao curador uma nova proposta para adequar um novo orçamento. Uma instalação viva e nativa dentro da Reserva Adolfo Luque em Manaus com interação entre obras e natureza, uma imersão dos visitantes ao ambiente florestal com uma transmissão digital ambiental. A instalação destacou arquiteturas recentes em Manaus prometidas com legais precedentes em diálogo com a industrialização com o objetivo de contribuir com a preservação da floresta. A exposição apresentou obras de Alexia Cogas, AMC Arquitetos, Diogo Lazari, Lohan Trus, Marcelo Louvrema, Muna Rawashi, Lindenberg Arquitetos, Roberto Moita, Santos Damaceno Arquitetos, Lipe Arquitetos e Guelma Romoliva. Como podemos garantir o equilíbrio entre a floresta e a infraestrutura urbana para a Amazônia urbana? É necessário reconhecer os novos meios disponíveis. dessa metrópole brasileira com a utilização de materiais e técnicas adequadas ao projeto. Uma arquitetura de pertencimento às continuidades manovaras aliadas ao seu povo e à sua geografia, construindo com a floresta uma nova lógica de desenvolvimento e possibilidade. uma arquitetura resiliente que valoriza a implantação do edifício no terreno. Considera as especificidades do lugar, o uso correto das tecnologias adequadas à Amazônia, considerando o equilíbrio climático, a redução da pegada de carbono, os recursos naturais e principiais disponíveis. na utopia proposta pelo Nama, a arquitetura e a floresta equatorial estão conectadas, elas pertencem ao lugar, são dissociadas. É necessário recuperar a cultura disciplinar como uma forma de resiliência e necessidade para a sociedade. A nossa principal contribuição para a Amazônia é com a arquitetura. Essas três experiências permitem apresentar uma conclusão em processo não acabado com cinco pontos para uma arquitetura na Amazônia. São propostas possíveis, considerando o legado dos povos originários, a contribuição acadêmica, as missões de semelhante e as boas práticas da contemporaneidade. O que seria o primeiro ponto? Utilização de macrocobertura para aplicar o edifício do sol e das chuvas. O segundo, precaabilidade para a manutenção do solo, com a ocupação inferior a 50% do pódio. Infraestrutura adequada à Amazônia. O terceiro ponto? Manutenção da vegetação existente. A revegetação deve ser incentivada. o quarto ponto? Orientação adequada no edifício sobre o eixo leste-oeste com todas as fachadas protegidas. Ventilação cruzada dos ambientes, com a escolha de materiais e técnicas adequadas ao projeto. E o quinto ponto? Incentiva a arquitetura e o fígado e a manutenção e interação nos cursos da área.